Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês, cara? Com vocês é o Roby, galera. Estamos de volta aqui no Kenan. É o seguinte, estamos aqui, temos a Torre de Vigia aqui, a Mordeadira está aqui, então vamos para a Torre de Vigia, que está para o nosso lado direito depois da pontezinha. Direito depois da pontezinha, então bora lá. Ai! Lembrando, hein, galera, se você estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, que sempre ajuda a gente aí, tá bom? Ó, aqui, né? Isso, para a esquerda aqui. É mentira, né, velho? Vai ser mentira o bagulho, velho. Na moral. Ah, vamos pegar a ponte quebrada aqui, vai. Vai falar que é por aqui, certo? É isso. Estamos no caminho certo, é isso aqui. Ih, vai ter batalha ali. Vamos lá. Ai, filha da mãe. Eu não vou bater nesses pequenininhos, porque porta é o grandão. Ai! E aí E aí E aí O que era? O que é isso? 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Beleza A gente vem de novo Aqui E aqui embaixo Tá, deixa eu liberar A gente vai lá, vamos de novo A gente vai lá em cima Ah 아, vai lá, não, 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 não Não Ah Tá. Ok. 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 Ok, ok. Nice! Vai! Foi. Vai, essa galera. Mais um hotzinho. 50 já, hein? Gostei. Bom. Posso descer daqui direto? Ou é dead? Acho que é dead, né? Melhor eu. Não. Droga. Beleza, galera. Lembramos mais uma partezinha aqui. Tem um item ali, ó. Eu vi um item ali. Peraí. Ficou varido. Não é não. Ah, será que eu tenho que ir lá de cima? Deixa eu ver. Talvez seja, né? Não. Será que tem que sair daqui? Eu odeio esse pulo desse jogo, velho. Porra, mano. Que pulo escroto. Caraca, velho. Caraca, velho. Aê. Mais um hot. 51, gostei. Você pode mover isso para mim? Boa. Aqui acho que já era, né, galera? O que a gente tinha que fazer aqui? Deixa eu dar uma olhadinha naquela cabaninha ali que a gente não olhou. Se tinha mais alguma coisa para fazer aqui? Não. Aqui não parece que eu posso plantar nada aqui, né? Deixa eu ver onde é que está o nosso próximo. Aqui é reto mesmo. Bora lá. Eu vou andando, galera. Mas só que eu não vou fazer ainda a paradinha. Vamos para a gente deixar... Um bagulho por vídeo, tá? Eu não sei se eu... Deixa eu ver se... Talvez eu tenha como ir para lá, tá? Isso mesmo. Então tem que ir pela... Paradinha aqui. Beleza. Deixa eu tentar dar uma... Pequena exploradinha aqui para ver se tem mais alguma coisa. A gente vai dar o finalize. Tem um bagulho aqui, ó. Ah, pelo menos ele dá XP, né? Hum, tá. Talvez depois eu precise vir aqui plantar, né? Temos itens para cá. Opa! Já apareceu a minha vida aqui, então. Ah, eu saí da área. Fala. Fala. Foi. Calma Foi Tá, é um outro bagulho pra purificar Aqui, beleza Isso aqui é interessante porque eu ganhei XP, né? Tem um bagulho aí, bichinho ali, ó Ó, como é que eu vou ali? Boa Mais um hotzinho Bom, eu preciso achar algum bagulho Pra trazer aquela purificação até aqui, né? Uma florzinha Talvez seja ali, né? Ou aqui do lado, vamos ver Isso aqui serve pra quê? Eita, fodeu! Peraí Eu tô afim de enfrentar ninguém aqui não, galera Beleza A gente já vai acabar o vídeo? Então não faz sentido Vai ficar fazendo nenhuma parada aqui Tá, eu tô aqui no... Não tem pro, vou ter que liberar isso daqui pra poder ganhar alguma coisa Mas eu já vejo bichos aqui Eu já vejo bichos aqui Vem, é um correr elegante Tem uma estátua de gatinho, de raposo ali Vamos ver aonde eu vou levar Não faço a menor ideia Bom, aqui é uma outra área, galera É que eu não sei O que vai dar pra fazer aqui Eu sei que eu preciso levar essa raposa pra algum lugar Ou eu deixo só ela levantada? É só isso, só levantar Entendi Acho que só vai liberar Depois que eu fizer tudo, né? Provavelmente A parada aqui, ó Toda destruída Vai aparecer de aburrinha ali, ó Vocês ouviram o barulho? Sei lá onde é que eu tô, velho Sei lá onde é que eu tô, velho Sempre esperar um pouquinho Só pra ver se vai nesse algum inimigo Acho que aí dá tempo de eu... Criar o tarabomba, né? Ah, aqui deu um watch Nice Deixa eu só ver o que tem naquela caverna lá Caverna cavernosa A gente já finaliza o vídeo Curioso, galera Curioso pra saber o que é aquilo ali The door won't function until we fix the plate We'll need to find my tools They're probably up at the forge Onde que é a forja? Onde que é a forja? Acereiro do Rufus Onde que é a forja? Acereiro do Rufus Ah, é Tá, é Eu não entendi nem nada Vou exterminar mais alguma coisa pra cá Mais algum colecionava? Bom, item Nossa, aí tudo uma outra área pra lá Caraca, mano Tem várias outras áreas aqui, mano Opa, uma editação Gostei Aê, galera Conseguimos Ó, eles meditando comigo Ó, vida É vida, né? Tá, então a gente tá aqui do outro lado Parece que pode colocar alguma coisa aqui, né? Eu volto com a montar Deixa eu ver o que tem ali do outro lado Mas eu tô curioso Como é que parece ser uma porta Que eu não consigo abrir, né? Bom, galera Eu vou voltar lá pro Pro local a gente deve ir Aqui deve ser o último lugar Que a gente deve vir Porque ela falou de uma forja Que eu não sei onde que é Não faço a menor ideia Então vamos liberar lá a forja Eu já liberei isso aqui, não? Vai ficar respawnando aqui, será? Ficar farmando dinheiro? É Agora eu preciso ficar farmando dinheiro Tá bom Se o dinheiro fosse importante aqui nesse jogo Valeria a pena? Mas não é Pra que que eu vou me preocupar com o dinheiro? Opa! Olha o malzinho ali, ó Ah, é um Mais um mini-me aqui Olha Ó, faltam onze, hein? Ó, eu vi mais um bagulho ali Ah, aqui a gente já usou, já, né? Já veio aqui, já Bom, galera Então é isso Eu vou finalizar por aqui Espero que você tenha curtido E a gente volta Desse ponto no próximo vídeo, beleza? Gente, valeu Tchau 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 Tchau